Um crime que abalou uma cidade... Globo Repórter, garotas e garotos de programa. As histórias secretas de quem ganha vida vendendo o próprio corpo. Por que tantos homens e mulheres entram de cabeça nesse arriscado mundo? A vida dos brasileiros que se prostituem na Itália. Como o Brasil se tornou um grande produtor de filmes pornográficos? A dramática história da cidade, onde algumas autoridades são acusadas de promover a prostituição infantil. E os perigos da noite. O que pode acontecer com quem contrata garotos de programa? Nesta sexta, no Globo Repórter. Dá todo mundo de olho na Globo. Tributo a Tim Maia, em CD, som livre. Jornal da Globo. Oferecimento Ben Boston. Simplesmente primeira classe. Jornal da Globo, com Lílian Vitifibi. Boa noite. Cólera em Alagoas, febre amarela em Goiás, Tocantins e Mato Grosso e surto de meningite no Piauí. 278 pessoas pegaram a meningite viral nos últimos dois meses no estado. Em Teresina, a espera para fazer exame de meningite entra pela noite. Depois de horas deitada na mureta, Laís, de 13 anos, é chamada. Não vai nem ficar em pé. Está fraca. Quem já fez exame espera por um leito. Desde o meio de cá, está aqui. Pacientes com meningite lotam todas as enfermarias e até corredores do hospital. Todo dia surgem 25 novos casos. Quase todos são de meningite do tipo benigno. A situação se agravou porque este é o único hospital de Teresina a receber pacientes com doenças infectocontagiosas. Mas diante da superlotação, o município todo começa a se mobilizar. O prefeito de Teresina colocou médicos e equipamentos à disposição do hospital que pertence ao estado. E até o hospital da polícia militar preparou uma ala para receber pacientes em recuperação. Em Goiás, só esta semana, houve mais quatro casos de febre amarela. Ao todo, já são 15 desde dezembro. Oficialmente, quatro pessoas morreram. O número de vítimas da febre amarela em Goiás pode ser bem maior. Outras cinco pessoas morreram nos últimos dias com os sintomas da doença. A Secretaria de Saúde do Estado ainda não confirma os motivos das mortes. Os cinco pacientes estavam se tratando no Hospital de Doenças Tropicais de Goiânia. Todos vieram do interior. Prefeituras, governo do estado e o Ministério da Saúde estão combatendo os focos dos mosquitos transmissores. Um milhão de pessoas já foram vacinadas. Prevenir, né? Em Alagoas foi confirmada hoje a primeira morte provocada pelo cólera. A vítima é um menino de quatro anos que morava em São José da Laje. Dona Madalena Muniz, mãe do garoto, conta que a filha dela também ficou doente e escapou por pouco. Essa daqui, Deus ainda levantou ela. Agora o outro não resistiu mais. A água é a principal causa de contaminação. Na maioria das cidades, a população depende de poços como esse para sobreviver. Só em janeiro já foram confirmados 79 casos de cólera em Alagoas. Mesmo assim, a Secretaria de Saúde do estado afirma que não existe surto da doença. Mas a informação é contestada pelos técnicos do Laboratório Central de Alagoas, que pertence ao próprio governo estadual. Pode-se dizer que a gente está com o início de um surto e estamos com o início de um surto. Os números que chegaram até agora ao Ministério da Saúde são bem diferentes. No caso da cólera, o Ministério diz que desconhece o problema em Alagoas. Confirma sete casos e uma morte no presídio Aníbal Bruno, no Recife, Pernambuco. Em matéria de febre amarela, as estatísticas federais também são diferentes das estaduais. São dez casos registrados em todo o país, com duas mortes este ano, segundo o diretor do Centro Nacional de Epidemiologia, Jarvas Barbosa. E finalmente, sobre a meningite, o Ministério confirma os 278 casos no Piauí, mas avisa que são todos do tipo viral, que é o mais brando e para o qual não existe vacina. Ainda segundo o governo federal, não há registro de morte por meningite no Piauí. Militares da Reserva do Rio Grande do Sul na mira da justiça. Acusação. Dar um golpe de mais de dois milhões de reais nos cofres do governo. Foram dois anos de investigação que acabaram no indiciamento de 76 praças de oficiais do Exército e da Aeronáutica. Eles teriam recebido de 15 mil a 30 mil reais para mudarem de endereço. Por lei, todo militar em final de carreira, quando entra para a reserva, tem direito a uma indenização na transferência de cidade ou de estado. O Exército e a Marinha Aeronáutica pagam todas as despesas dele e dos dependentes. A fraude aqui no Rio Grande do Sul é que muitos militares receberam o dinheiro da indenização, mas nunca se mudaram. O auxílio seria para gastos com passagens aéreas, transporte dos móveis e dos carros particulares. Os inquéritos agora estão em fase final no Ministério Público Militar, como o do sargento da Aeronáutica, que para escapar do indiciamento, forjou até um contrato de aluguel de imóvel em outro estado. O Ministério Público Militar pede a condenação pelo crime de estelionato e, não satisfeito com isso, também está pedindo a devolução aos cofres públicos do valor indevidamente recebido. Os gols do torneio Rio-São Paulo. Romário volta aos bons tempos e o Vasco ganha do Fluminense. Em São Paulo, num jogo de eterna rivalidade, o Corinthians levou a melhor sobre o Palmeiras. Daniel lança para a área e o lateral Augusto faz 1 a 0 o Corinthians. O empate do Palmeiras. Euler invade a área, engana a marcação e marca um golaço. 1 a 1. O gol da vitória corintiana sai depois do lançamento para Fernando Baiano, que solta a bomba. Final, Corinthians 2, Palmeiras 1. No Maracanã, a noite é do baixinho Romário. O goleiro do Fluminense ainda tenta salvar depois dele tocar de cabeça, mas a bola entrou mesmo. 1 a 0 o Vasco. Mais uma vez o baixinho, dessa vez ao seu estilo, tocando por cima do goleiro. 2 a 0. O Fluminense desconta no segundo tempo com o Magno Alves. Um belo gol. Final, Vasco 2, Fluminense 1. Meninas e meninos do Projeto Axé mostraram agora à noite, em Salvador, sua nova coleção de alto verão, inspirada em personagens do escritor Jorge Amado. Foi uma festa e tanto, com a presença de artistas e até de jogadores de futebol. Moda Axé não é nenhuma tendência. É a grife do Projeto Axé, instituição com reconhecimento internacional que mantém 1.400 ex-meninos de rua em programas de educação e oficinas como artesanato, dança e música. A coleção 2000 tem 150 peças que serão vendidas em lojas de Salvador e exportadas para os Estados Unidos e Itália. Os negócios com roupa são uma grande fonte de renda para o Projeto Axé. Neste ano, as vendas devem passar de meio milhão de reais. Mais de 3 mil pessoas foram ver o desfile. Ivete Sangalo, o jogador Edilson do Corinthians e Caetano Veloso, que até sambou na passarela, são algumas das estrelas que ajudam a promover o projeto. Mas os grandes astros da noite foram os meninos e as meninas. Eles se prepararam e enfrentaram o desafio de desfilar sem inibição e fizeram sucesso. Para muitos, seguir carreira não é um sonho distante. Ítala, que há três anos era auxiliar de cozinha, é o maior exemplo. Estou agora me encaminhando para uma agência e vai ser legal porque também vou levar o nome do projeto, que é de onde está saindo, de onde estou saindo e onde eu iniciei tudo. O ex-universitário de medicina que matou três pessoas e feriu cinco no cinema de um shopping em São Paulo, vai ser indiciado por mais quatro crimes. Todos descobertos depois de uma investigação no computador pessoal dele. A julgar pelo laudo, Matheus da Costa Meira, além de assassino, era também quase um hacker e dos perigosos. No documento, ele é acusado de ter extorquido dinheiro de pessoas, falsificado documentos e de ter feito negócios com armas pesadas pela internet. O agora ex-universitário que chocou o Brasil em novembro do ano passado, vai ter que responder também por crimes de extorsão, falsificação de documentos, violação de direitos e sonegação fiscal. Um casal de imigrantes japoneses, ele de 74, ela de 60 anos, foi assassinado a facadas em casa em São Caetano do Sul. O principal suspeito é o neto de 17 anos, preso pouco depois, perto do local do crime. O rapaz teria confessado a este policial que viu um amigo matar os avós. Até a mãe acredita que seja ele o assassino. A Petrobras pagou hoje a multa pelo desastre ecológico na Baía Guanabara e ganhou um baita desconto por ter antecipado o pagamento em apenas quatro dias. A multa de 51 milhões e 50 mil reais acabou caindo para 35 milhões e 750 mil. O dinheiro do desconto de 30% ou mais de 15 milhões de reais vai para um fundo ecológico para a Baía de Guanabara. Uma estrada perigosa e traiçoeira à espera das promessas de governos une os dois estados mais ricos do país. O Jornal da Globo mostra hoje os perigos da terrível Fernão Dias, onde milhares de motoristas arriscam a vida e contam apenas com a sorte para chegar ao destino. Pela Fernão Dias passam por ano 3 milhões de toneladas de produtos agrícolas. 20% da produção industrial de São Paulo e Minas são transportados pela rodovia. A Fernão Dias é um trecho de 586 quilômetros da BR-381 entre São Paulo e Belo Horizonte. 100 mil carros trafegam por aqui todo dia. Tanto movimento justificou a chamada obra da década de 90, a duplicação da BR-381. E a obra se arrasta há quase oito anos. Faz muito tempo que estão fazendo isso aí, cada vez mais buraco. Cada vez que chove forte, esta é a imagem que se vê em vários quilômetros da Fernão Dias. Os piores trechos da BR-381 ficam à meia hora da divisa entre Minas e São Paulo. São 30 quilômetros de buracos que começam aqui em Itapeva e vão até Cambuí. Vamos ter que praticamente parar o caminhão porque não temos condições nenhuma de desenvolver velocidade aqui. Sem visão, sem acontamento e muitos buracos. Não tem como você desviar de buracos. Em poucas horas encontramos dois caminhões tombados. O socorro, que demorou a chegar, interrompeu a pista. Quilômetros de engarrafamento. Isso aí você sai viva, agora não sabe se vai voltar. O presidente Clinton vai apresentar daqui a pouquinho a última mensagem anual ao Congresso americano. Além de anunciar cortes expressivos nos impostos, o presidente vai fazer é um oba-oba do governo dele. Festejando principalmente o maior ciclo de crescimento econômico da história do mundo. Só que nem todos da classe média americana comemoram com ele as mesmas conquistas. Apesar dos números positivos, existem americanos desempregados e com contas atrasadas a pagar. Para milhares de famílias o salário acaba antes do fim do mês. Até parece coisa de um país que a gente conhece muito bem. O casal Brian e Cat ganha 50 mil dólares por ano. É da típica classe média americana. Apesar das constantes viagens, os dois se sentem excluídos dessa euforia toda. E tem medo do futuro. Em menos de um ano, o patrão de Brian demitiu 700 funcionários. Ele diz que não dorme à noite, pensando que pode ser o próximo. Em dois anos, quase um milhão e meio de empregos foram eliminados. Foi o maior corte da década no país. Os economistas acham que a classe média se sente pressionada, trabalha mais horas e muitas vezes precisa ter dois empregos para pagar as contas. Os mesmos economistas acham que sabem explicar o fenômeno. Quanto mais a classe média tem, mais ela quer. Os números não mentem. Os Estados Unidos estão vivendo uma festança econômica. Muitos, como esta americana, que não consegue nem trocar a mobília, se perguntam por que não foram convidados. Saiu o primeiro índice da primeira inflação do ano 2000. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, os preços subiram 1,24% em janeiro. Menos do que em dezembro, quando o mesmo IGP-M ficou em 1,8. E a previsão da própria Getúlio Vargas para fevereiro é otimista. No mês que vem, o IGP-M deve ficar abaixo de 1%. Pela primeira vez desde junho do ano passado. A seguir, o milagre conseguido por uma prefeitura, um aumento inédito na arrecadação de impostos, sem prejudicar o pobre do contribuinte. A batalha dos remédios. A CPI quer saber que história é essa de boicote aos genéricos e vai convocar os magnatas do ramo para depor. Pesquisa americana conclui. A solução para problemas de autoestima, quem diria, começa é num bom cabeleireiro. O golfe está saindo com um item de série que nenhum outro tem. Continua... ...de tirar o fôlego. Santos e Flamengo, ao vivo, neste sábado, 15 para as 4 da tarde. Futebol 2000. Futebol 2000. Surpresa, pesquisadores de uma universidade americana provam que a raiz da baixa autoestima pode começar nos cabelos. O estudo divulgado hoje em Yale diz que o cabelo feio provoca efeitos psicológicos negativos desde o momento em que a pessoa levanta da cama. Nem os famosos escapam. O consolo é que este é um problema que um bom cabeleireiro geralmente acaba resolvendo. A CPI dos Remédios quer convocar os donos de laboratórios para explicar aumentos que, tudo indica, são inexplicáveis. Eles são acusados de planejar um boicote aos remédios genéricos. A campanha teria sido discutida numa reunião há seis meses. Essa é a ata que registra a participação de 24 gerentes de grandes laboratórios. Todos já indiciados pela Polícia Federal por formação de cartel. Dois deles foram ouvidos hoje. Eles negam, mas a CPI acredita que a reunião foi para discutir uma campanha de boicote aos medicamentos genéricos. Tão eficazes quanto os de marca, mas bem mais baratos. Nenhum daqueles gerentes nem tem autonomia para tomar decisões em nome de empresa e nem estavam lá com esse intuito. A CPI não se convenceu e quer chamar para depor os donos dos laboratórios. Os deputados têm outro argumento forte para desconfiar da indústria farmacêutica. O aumento dos remédios muito acima da inflação. Ao depor na CPI, o ministro da Fazenda, Pedro Malan, disse que no ano passado os remédios subiram em média 17% acima da inflação. Outro relatório do Ministério da Saúde apontava aumentos de até 380% acima da inflação durante o plano real. Os cálculos foram refeitos porque houve erros, mas a nova tabela confirma os abusos. Neste período, os remédios subiram até 165% acima da inflação. Para reforçar a denúncia, o ministro da Saúde recorre a um levantamento feito pela FIP que mostra ao longo dos últimos 10 anos, os medicamentos tiveram reajuste médio de 54% acima da inflação. Não há motivo para isso. Na verdade, esse aumento se traduziu em maiores taxas de lucro, até porque é uma média. No caso de alguns medicamentos para doentes crônicos, etc., o aumento foi, inclusive, maior. Foi na velha tática do perde aqui, ganha ali, que a prefeitura de uma cidade do Rio Grande do Sul conseguiu aumentar, como nunca, a arrecadação de impostos. Marina fez compras no comércio da cidade, juntou as notas fiscais e agora está trocando por bônus de desconto do IPPU. Cada 100 reais, dão direito a um bônus de 4 reais. O morador pode conseguir um desconto de até 20%. É, com esse dinheiro, aproveitar e fazer mais conta. A prefeitura perde na arrecadação do IPPU, mas ganha em outros impostos. O município tem hoje o maior índice de arrecadação de ICMS nos últimos 20 anos. Outra lei que está em vigor há um mês, incentiva a geração de empregos. A contratação de um funcionário equivale a um desconto para a empresa de 12 reais, também no pagamento do IPPU. O empregado tem que morar no município. Patrícia é uma das 17 pessoas que foram contratadas neste supermercado nos últimos 30 dias. Eu fico bem melhor trabalhando onde eu moro, eu gasto bem menos e o dinheiro que sobra para mim posso gastar comigo mesmo. O máximo que a gente puder contratar para preencher nossos cargos de trabalho vão ser com pessoas da cidade. A seguir, as novidades da medicina. Um simulador diminui as chances de erro médico nas cirurgias. Guerra cibernética. Casal brasileiro cria um site para caçar quem promove a pornografia na internet. O Brasil tem ladeira. Até você. Uma cirurgia delicada e arriscada ganha um aliado que tem nome de gente que faz direitinho o papel do paciente. É Martin, um simulador de cirurgias nasais. Por enquanto só existe um no mundo. Nos primeiros testes, Martin se mostrou eficaz para mostrar ao médico os limites de segurança numa cirurgia de nariz. A operação é delicada. Um erro pequeno pode cegar o paciente. Martin? Sim. Aqui, se o médico errar, ele para e começa tudo outra vez. Martin é o primeiro simulador de cirurgias nasais do mundo. Foi desenvolvido por uma empresa especializada em simuladores de voo militares. Esta semana, Martin foi instalado no Hospital Montefiore, no Bronx, para os primeiros testes. O Dr. Marvin Friede é diretor do Departamento de Otorrinolaringologia do Hospital. Ele acredita que a cirurgia virtual vai preparar melhor os profissionais antes que eles operem pacientes de verdade. Segundo o Dr. Friede, esta é a forma mais próxima de se operar alguém sem ter o paciente na mesa de operação. E ele sente a vibração dos instrumentos e a resistência do tecido do nariz. O computador simula a vibração do instrumento cirúrgico, indica o caminho a seguir com círculos azuis e mostra alvos para os novatos. Como em uma operação de verdade, o médico ouve o coração do paciente batendo. Usa o endoscópio para ver o interior do nariz e acompanha tudo o que está fazendo pela tela do computador. Mas quando erra, Martin reclama. Ele está me dizendo que fui longe demais, diz o médico. Além de treinar novas cirurgiões, Martin vai tornar mais simples operações complicadas. O médico vai alimentar o computador com todos os exames do paciente. E vai poder ensaiar cada movimento várias vezes antes da operação de verdade. Um casal brasileiro declara guerra à exploração de fotos pornográficas de crianças na internet. Ele trabalha com informática. Ela é advogada. Apaixonados pela internet, Anderson e Rosiane se indignaram com o lado criminoso que aparece na rede mundial de computadores. Sites de pedofilia. Fotos de sexo com crianças. Eles resolveram então investir no combate a este tipo de crime. Há dois anos, criaram o próprio site para receber as denúncias. É o censura.com.br. Com esse trabalho, Anderson e Rosiane já receberam quase duas mil denúncias de todos os tipos. Mas o que assusta o casal é o grande número de casos envolvendo crianças em cenas de sexo. A cada duas horas, aparece uma nova denúncia de exploração sexual infantil. Algumas provedoras insistem em ocultar os e-mails, né? De cada seis casos, apenas um, eles conseguem tirar da internet. E mesmo recebendo ameaças, não pretendem parar. Apesar de não haver uma campanha efetiva do governo, ou mesmo uma polícia federal, não ter uma campanha forte contra isso, nós, o grãozinho de areia aqui, estamos fazendo alguma coisa. A seguir, vexame no futebol. O vice-campeão brasileiro perde de goleada no torneio Sul Minas. A magia do cinema. Em pleno ano 2000, moradores de uma pequena cidade veem, pela primeira vez, as maravilhas da sétima arte. O verão McDonald's tem duas deliciosas novidades. Qualidades. Na Copa Sul Minas, o ex-palmeirense Oséias faz o gol da vitória do Cruzeiro em Maringá. E em Curitiba, o Paraná dá de ombros ao vice-campeão brasileiro. Lançamento para a área do Atlético Mineiro. Depois da ajeitada de cabeça, Lúcio Flávio acerta uma bomba. 1 a 0, Paraná. Ronaldo Alfredo, na cobrança de falta, amplia para o time da casa. Lúcio Flávio marca um golaço, o segundo dele no jogo. Final, Paraná 3, Atlético Mineiro 0. Em Maringá, nos acréscimos, Oséias aproveita a confusão e faz o único gol do jogo. Cruzeiro 1, Grêmio Maringá 0. Oséias e Marcelo Ramos comemoram bem ao estilo baiano. Os moradores de Tiradentes, uma pequena e charmosa cidade de Minas, estão sendo apresentados à magia da sétima arte. Pessoas que nunca entraram num cinema estão vendo filmes brasileiros. Nas ruas, um vai e vem de diretores, atores e amantes do cinema. Uma cena em comum na histórica Tiradentes. A mostra é um desafio. Divulgar mais de 100 filmes nacionais em uma cidade que não tem um único cinema. O jeito foi improvisar. A lona de circo ganhou um telão. A tarde, a principal praça de Tiradentes, como tantas praças em Minas, é lugar de descanso, namoro e diversão para as crianças. Mas à noite, ganha outras imagens, cores, sons e movimentos. Vira cinema a céu aberto. Uma oportunidade rara para esta aposentada. Ela nem se lembra do último filme a que assistiu. 50 anos que eu não ia ao cinema. Estou adorando isso aqui. Glauber Rocha ganhou o lugar de destaque. Um arquivo pessoal do cineasta só agora revelado. Desenhos, poesias, retratos e roteiros inéditos. O diretor de Deus e o Diabo na Terra do Sol, eleito pela crítica o melhor filme do século, morreu em 81. E revolucionou a estética do cinema nacional. Ele amava essa terra demais. E ele morreu por isso. Tanto que quando me perguntam de que Glauber morreu, eu digo que é um vírus. Glauber morreu de Brasil. Boa noite pra você. E até amanhã. Jornal da Globo. Oferecimento Ben Boston. Simplesmente primeira classe. É certo ponto, mas tem uma coisa um pouco diferente. O que acontece é que o ex-premier Helmut Kohl, que tem assim um passado respeitabilíssimo como reunificador da Alemanha, e um dos grandes defensores da União Europeia, ele foi acusado agora de manipular contas secretas de campanha. Então ele já não está mais no poder. Assim mesmo, eu acho muito perigoso o que está acontecendo na Alemanha, porque pode haver um desmantelamento do equilíbrio econômico, que a CDU, que é o partido do Kohl, sempre garantiu essa espécie de equilíbrio que sustentou a Alemanha contra os costumeiros exageros que sempre houve na história da Alemanha. Mas a imprensa está sempre atenta. Você falou que a imprensa está sempre atenta. Agora eu imagino o seguinte, e um país onde a imprensa tem restrições? Quer dizer, essas questões de corrupção chegam até o conhecimento da opinião pública, ou isso tudo é abafado? Bom, pode ser abafado durante algum tempo, mas depois de um certo período, essas coisas acabam se tornando públicas. Você vê aí imagens que a televisão chinesa liberou dizendo que o exército chinês e a polícia de Hong Kong tinham mantelado uma rede de contrabando poderosa que ia desde CDs até armamentos sofisticados. E até aí nesse jornal está publicado o contrabando apreendido. Mas a coisa chegou aos altos escalões do Partido Comunista e a gente muito ligada principalmente ao presidente Jean Zemin. Eu acho que ele está numa situação muito delicada, porque apesar da popularidade e da desinvoltura com que ele vem agindo no governo, ele tem que fazer alguma coisa para acabar com isso, senão ele vai perder tudo o que ele já acumulou. Valéria. O ministro de Esporte e Turismo, Rafael Greca, disse hoje que estão à disposição do Ministério Público todos os extratos bancários e registros telefônicos dele. E ele garantiu também que as contas da mulher, Margarida Sansone, e de sua empresa se tornaram públicas. Rafael Greca esteve hoje na reunião da Comissão Mista do Congresso que pretende mudar o esporte brasileiro. O ministro disse que, além das contas dele e da mulher, seus assessores também vão abrir o sigilo. O ministro e os assessores são suspeitos de corrupção envolvendo as casas de bingo. Você vai ver depois do intervalo. O caso de Leão faz os americanos pensarem mais sobre sua relação com Cuba. A opinião pública nos Estados Unidos defende a promoção com o país de Fidel Castro. E veja ainda, a CPI dos Remédios quer detalhes sobre a remessa de lucros dos laboratórios. E veja ainda, a CPI dos Remédios quer detalhes sobre a remessa de lucros dos laboratórios.